Então eu consigo utilizar ele tanto em uma residência quanto em um prédio comercial, isso? Consegue, consegue sim. É isso, o sistema VRF ele é hoje o mais flexível em sistemas de ar-condicionado que a gente tem no mercado, é o mais tecnológico também, então que nem o Eduardo comentou, a gente pode trabalhar com uma capacidade menor comparado com multisplit a partir de 36 mil BTUs para terem uma noção e num mesmo sistema atendendo todo um prédio com um sistema de ar-condicionado de até 248 mil BTUs em um único sistema. Por exemplo, a gente tem uma máquina externa, uma cobertura, uma unidade externa só, um sistema de unidades externas atendendo todo um prédio, todos conectados nesse mesmo sistema de VRF com vários ambientes separados e nesses ambientes cada um pode ter um modelo de evaporadora ou unidade interna diferente, podendo ser o raio-al de parede normal, podendo ser o cassete de quatro vias, o cassete de uma via e todos os outros modelos também dentro desse mesmo sistema. E complementando, diferentemente do multisplit, o VRF ele não utiliza uma linha para cada unidade evaporadora saindo da condensadora, é uma única linha, um único conjunto de tubulação que vai derivando utilizando o sistema Refinet, seja ele de ramificação ou o próprio header. Obrigado. 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 Obrigado.